Moradores do Jardim do Cerrado 4 em Goiânia não aguentam mais sofrer por causa da falta de asfalto no setor. Eles estão na bronca porque apenas 15 ruas receberam benefício. Como aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, a repórter Flávia Moreno foi até esse local conferir o problema. Eu chamei o Jornal do Meio Dia para mostrar aqui no Jardim do Cerrado uma parte que foi asfaltada e a outra não. O Marcos, nosso repórter cidadão, enviou esse vídeo para o nosso WhatsApp, que é 629-8519-700, mostrando a situação do Jardim Cerrado 4 em Goiânia. Olha a situação das ruas, só a poeira, estamos aqui, sofrimento danado aqui com as crianças. Aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, eu estou aqui no Jardim Cerrado 4 em Goiânia. Segundo os moradores, máquinas da prefeitura estiveram aqui por duas semanas e fizeram o asfalto nas principais avenidas. Só que o benefício não chegou em várias ruas como essa daqui. Olha só a situação. E agora com o período chuvoso, está ainda mais complicado. Eles vêm cá, fazem o migué, agora vieram aí duas semanas atrás, asfaltaram 15 ruas no geral. Para baixo, vocês desceram aqui, os moradores da baixada aqui caem muro, porque quando é poeira, poeira demais, quando é a chuva derruba tudo. Daí você fica no prejuízo. A chuva começou e os moradores estão muito preocupados. Olha só essas erosões. A enxurrada desce tão forte que até já derrubou um poste. Passar de carro e até de bicicleta é uma dificuldade, além de muito perigoso. E esse povo que mora nessa parte aí, a das últimas ruas, eles são os prejudicados, porque quando a água vem, derruba o muro deles, que eles fizeram já muitas vezes. E agora, depois que está o asfalto, vai ser pior, porque a enxurrada vai ser pior, vai ser com muita força. Dona Elizabeth estava feliz com a chegada do asfalto e quando viu as máquinas indo embora, ficou revoltada. Ela quer saber quando o Jardim Cerrado 4 vai ser todo asfaltado. Queremos uma solução, porque quem é prejudicado somos nós, né? Agora vai passar um ano após outro ano, outro ano e a gente sem asfalto. Situação difícil aí da população do Jardim do Cerrado 4 em Goiânia. A repórter Flávia Moreno volta com mais informações. Olá Flávia, é com você aí. Olá, é, eu estou aqui no Jardim Cerrado 4, os moradores estão na bronca, olha só. A situação aqui dessa rua, o período de chuva chegou, os moradores estão com muito medo das enxurradas aqui. E olha só aqui na avenida, gente, o asfalto chegou em 15 ruas, a prefeitura esteve aqui, fez o trabalho, mas tem muita gente que ainda está assim, na lama e na poeira no tempo seco. A dona Luciene, olha só, mostra aqui os impostos todos pagos, mas o benefício não chegou lá na sua casa, né? Não, não chegou e a gente está precisando muito desse asfalto, porque a minha rua, inclusive, que é lá para baixo, está só no buraco, é buraco, nem lixo. Eles não mandaram recolher-se que teve um mutirão aqui, mas não chegou aqui para baixo para nós. E nós queremos, porque todos nós aqui, que moramos aqui para baixo, que o asfalto ainda não chegou, nós pagamos IPTU. Exatamente, viu gente, o Marcos chamou a gente, porque Marcos, vocês estão indignados, a prefeitura ficou aqui duas semanas, começou a asfaltar as ruas, mas as outras ficaram desse jeito. É, com certeza, né, porque somos todos iguais, né? Somos todos iguais aqui, precisamos desse asfalto, na poeira não tem nem como trazer as crianças para a escola, agora no tempo da chuva, muito buraco, muito carro estragando, buraco na rua, gente tropicando, caindo, machucando, então nós queremos uma resposta, porque só pelas metades assim é complicado, né? E não é de hoje que a situação está desse jeito, Reginaldo, eles já vieram aqui outras vezes, começaram também. Não é a primeira vez, nem a segunda não, isso aqui já é a quarta vez que o senhor põe máquina aqui, inicia o serviço aqui, o pessoal sai daqui e some, depois volta aqui, dentro de 15 dias faz esse tanto de asfalto aqui, deixa as outras quantidades, o resto do setor aqui sem asfalto. Então aqui agora na seca, né, era poeira, as crianças tudo com bronquite aqui, com problema de saúde e agora vem aqui, é só lama. É, a situação aqui é complicada, os moradores veem o asfalto aqui, ó, passando pertinho de casa e na porta deles não tem. E aí, qual que é a resposta da prefeitura então para esses moradores aqui do Jardim Cerrado 4? Eu vou passar para você agora, viu, Flávio Moreno e moradores, obrigado pela participação de vocês. Em nota, a CEINFRA informa que a pavimentação do Jardim do Cerrado 4 inclui, além do asfalto, as 25 ruas, inclui também construção de galerias de águas pluviais com bocas de lobo, poços de visita e também sarjetas e meios-fios e também as calçadas. A secretaria informa ainda que os serviços não foram abandonados, não, e que o prazo contratual para a conclusão da obra é março do ano que vem. A notícia é muito boa, é muito boa e a gente vai continuar cobrando aqui porque esse é um direito dos moradores. Ali tem também bem perto o residencial Mundo Novo, que também esses moradores pedem esse asfaltamento, também foi uma promessa 2020. Vamos continuar cobrando aqui no Jornal do Meio Dia.